O que eu trago para essa discussão o deputado Tiago Correia, que conhece de causa, é com relação à DAB, deputado Tiago Correia, Vossa Excelência, que é veterinário de profissão. O governo da Bahia, nesses últimos 16 anos, desmantelou a DAB. A DAB que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. A Bahia, em setores regionais pelo Brasil, foi o único estado esse ano que não se conseguiu completar a vacinação da febre aftosa, deputado Jurandir Oliveira. A Bahia vai ficar mais um ano tentando vacinar por falta de funcionários. Há mais de 20 anos que o governo do PT, e veja que Coerência, que é o Partido dos Trabalhadores, não faz um concurso público para essa agência. Agência que já foi referência para a Bahia e para o Brasil, e hoje completamente desmantelada e aparelhada politicamente. Virou cabide de emprego para padrinhar e apaziguar os seus co-religionários. E a Bahia sofre. E o que vem fazer o governo do PT agora? Contratar 3.210 funcionários através de reda, sem nenhum tipo de concurso público. 20 anos sem um concurso público. E agora, 3.200 apadrinhados, que serão selecionados ao bel prazer para ingressar, para fiscalizar, quando fazem 20 anos de funcionarismo público, sem nenhum tipo de oportunidade, e acima de tudo, sendo massacrados sem sequer um aumento. E aí E aí E aí